A alimentação é uma das principais fontes de custo em uma atividade de criação. Por esta razão, merece receber cuidados redobrados. Neste curso elaborado pelo Centro de Produções Técnicas, CPT, a atenção é voltada para a alimentação na ovino-cultura de corte. Seja para animais confinados ou criados a pasto. O coordenador técnico deste curso é o professor Edson Ramos de Siqueira, doutor em zootecnia. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo A Digestão nos Ovinos, você aprende sobre o funcionamento do aparelho digestivo destes animais e aprende conceitos importantes para planejar o manejo alimentar do rebanho. No módulo Nutrição, ao longo do ciclo de produção anual, você vê que o melhor manejo nutricional é aquele baseado nas características e exigências dos animais. No caso dos ovinos, este manejo baseia-se na fase de desenvolvimento e nas necessidades específicas das ovelhas, dos cordeiros e dos carneiros. No módulo Manejo de Ovinos em Pastagem, você conhece os hábitos de pastejos destes ruminantes. Conhece ainda os detalhes de cada um dos fatores que afetam o desempenho dos animais no pasto. No módulo Suplementação na Seca, você estuda como os ovinos são afetados pela redução da qualidade de forragem devido à falta de água no solo. O módulo Alimentos Volumosos instrui sobre a produção e a utilização de fênus, silagens e capineiras, utilizados como opção de suplementação para os rebanhos ovinos. No módulo Manejo Alimentar em Confinamento, você recebe recomendações importantes sobre a adequação do sistema de alimentação dos ovinos confinados. Você vê que uma dieta balanceada, bem elaborada, é imprescindível para alcance de taxas significativas de ganho de peso dos animais e obtenção de máxima produtividade. Por fim, o módulo Alimentação versus Mercado. Discute os aspectos da criação de ovinos que influenciam nas características da carne. Este produto, então, será comercializado de acordo com seu tipo, buscando atender a determinados perfis de consumidores. Este curso baseia-se na prática de ovinocultores experientes para instruí-los sobre a alimentação de ovinos criados a pasto ou em confinamento. Por isso, é ideal para você que necessita de conhecimentos sobre este importante aspecto da ovinocultura. Então, venha se capacitar. Inicie agora mesmo o caminho em direção ao seu sucesso profissional.